Entre os textos bíblicos que eu li para você ontem, eu li números 18 e 29 que ensina que devemos dar o melhor de nossas ofertas para Deus, porque Deus deu o melhor dele para nós, que foi ele mesmo vindo morrer na cruz na pessoa de Jesus Cristo. Hoje eu quero deter-me um pouco mais sobre os motivos que precisam estar no nosso coração para que ofertemos a Deus. Veja, você e eu não devemos primeiramente ser egoístas. O egoísmo não faz parte do reino de Deus. Deus dá o que de melhor ele tem para salvar o ser humano e por isso em gratidão o ser humano tem que dar o que de melhor ele tem, o seu tempo, o seu coração, os seus recursos, os seus talentos para a promoção do reino de Deus. Entretanto, mesmo que não devamos ser mesquinhos, porque Deus não é mesquinho para conosco, devemos considerar que mais importante do que a quantidade de oferta é o motivo que leva você a ofertar. E Deus avalia muito isso. Se você ler Lucas 21, 1 a 4, você vai encontrar esta verdade de uma maneira bem clara. Jesus estava no templo e percebeu que várias pessoas, muito bem de vida, estavam depositando grandes quantias de dinheiro como oferta a Deus. Mas grandes quantias mesmo. De repente, se aproximou uma viúva e era uma viúva muito pobre e a única coisa que ela tinha eram duas moedinhas. Sabe o que Cristo disse sobre esta viúva, amigo ouvinte? Em Lucas 21, verso 3, ele disse, Verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos. Isso aqui chocou-os completamente. Eles achavam que Deus avalia uma oferta simplesmente pelo valor, só que Cristo explicou que Deus avalia uma oferta pelo coração, pelo motivo que está por trás daquela atitude de ofertar. Enquanto que os ricos, naquele momento, deram do que sobrava e era muito, a viúva deu tudo o que ela tinha, naquele momento, demonstrando que Deus era mais importante para ela. Isso nos ensina. É possível você e eu fazermos as coisas certas pelos motivos errados. Você pode ser uma pessoa que oferta bem na igreja, mas a sua motivação pode ser egoísta. Talvez você oferte para demonstrar aos outros que a sua conta bancária é muito boa e que você é uma pessoa de sucesso, é óbvio que o seu dinheiro será bem usado, sim, para a pregação do evangelho, mas você não vai receber as bênçãos que você poderia receber se a sua motivação ao doar não fosse aparecer, mas sim agradecer a Deus pelo que Ele faz por você. Nós precisamos pedir que Deus transforme o nosso coração, amigo ouvinte, para que façamos as coisas certas pelos motivos certos. Em Deuteronômio 10,16, tem o remédio para isso. Circuncidai, pois, o vosso coração e não mais endureçais a vossa serviço. O segredo, para deixarmos de ter um coração egoísta ou interesseiro, que ama apenas a si mesmo, o segredo é pedirmos ao Senhor que circunde o nosso coração. O que é circuncidar o coração? É tirar do nosso coração o egoísmo, é nos converter, é nos ensinar a amarmos os outros, amarmos a Deus assim como Ele nos ama. Por isso, o amor e a gratidão a Deus são o fundamento de toda oferta. Que essas motivações verdadeiras estejam no seu coração e que você desfrute de uma experiência espiritual muito rica com Deus por causa disso. Que Deus te abençoe, um abraço e continue com a Rádio Novo Tempo, a voz da esperança. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação Leandro Quadros Obrigado. 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 Obrigado.